Galera, antes de começar o vídeo, tá eu e o Toddynho aqui convidando você a conhecer o canal Olho do Tigre A gente tá aí, força total, nosso canal secundário, tem muita coisa engraçada Então se não fosse você, não perdia, já me inscreveu no canal e ativava o sininho Já soltamos um vídeo sábado e estamos soltando um vídeo hoje, quarta-feira Vai ser dois vídeos por semana, então ó, não perca Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tigre e seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon United Olha só, a gente tá com um novo Pokémon introduzido dentro do jogo, que é Gardevoir E eu vou explicar pra você tudo como é que funciona esse Pokémon Pra você poder ter toda a noção de como ele funciona E pra você, obviamente, se dar muito bem na batalha Se você gosta de Pokémon United, vai deixando o seu gostei E vai deixando aqui embaixo, de repente você quer um tutorial de outro Pokémon, beleza? Bom, primeiramente o que você precisa saber é que ele é do tipo Attacker O que quer dizer? É um Pokémon que vai dar DPS, que vai dar dano, que vai atrás de Kill Eu ainda não tenho ele dentro do jogo, mas é muito interessante que Pokémon United te deixe uma opção muito bacana Que mesmo que você não tenha, você pode vir aqui e colocar em Practice Area Onde você pode praticar, mesmo que você não tenha, você já vai entendendo como é que funciona esse Pokémon E é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Como ele é um Pokémon de ataque, talvez você queira utilizar um botão de Eject Pra de repente fugir, de repente eu vou dar o Engage numa batalha Ou de repente até o X-Ataque ou X-Speed Dependendo como você bem preferir, tá? Mas a gente vai focar mais no quesito dos Ataques mesmo Que são os Movesets, pra vocês entenderem como que funciona No modo prática, você pode aí tanto farmar normalmente como se estivesse jogando Mas também vai ter um lugarzinho onde vai ter um Dummy Você pode testar e ver o quanto de dano que dá Entre outras estatísticas que é bem interessante Bom, vamos lá, começamos como Routes Você tem dois tipos de Ataque que você pode escolher O Teleport e o Confusion O Teleport, que é no gatilho aqui, obviamente o nome já diz Você pode teleportar pra qualquer parte desse espaço, tá? E ele não dá dano, ele só teleporta Então é ótimo pra você fugir Ou de repente você dá o Engage em cima do Pokémon, tá? O ataque básico dele é de três partes Como assim? O primeiro dano ele dá normal, o segundo dano ele dá normal O terceiro hit acaba sendo um pouquinho mais forte Olha só Primeiro dano 110, segundo dano 110 E o terceiro 175 E a vantagem do terceiro ataque é que ele dá dano em área O Confusão, como é que ele funciona? Ele é um ataque que vai fazer o quê? Bom, basicamente ele tem uma distância onde ele vai percorrer E ele vai perfurar todo mundo que ele passar pela frente, olha só Então ele dá dano em todos os Pokémon em uma linha reta Você pode aí tranquilamente jogar e acertar todo mundo que tá na sua frente, beleza? Esses são os dois ataques básicos que você ganha no começo do jogo Que você pode aí utilizar da forma que você bem entender Olha só, quando você chegar aí no level 6 Você pode escolher Psych Shock ou Future Sight Primeiro vamos mostrar o Psych Shock O choque psíquico nada mais é do que um ataque que você pode dar em todo esse espaço Você escolhe e ele vai dar dano no Pokémon Você pode perceber que tem 3 hits Então naquela área pequenininha vão dar 3 hits seguidos em todo mundo que estiver ali dentro Pra vocês terem um pouco mais de noção de dano Eu vou utilizar aqui o ataque, tá? O Confusão Vocês podem ver aqui dá 570 de dano Já o Psych Shock Ele dá 700 e pouco No total de 2.112, tá? Isso aí é o total de dano que ele dá Beleza, chegando no level 8 você tem aí Psíquico ou Moonblast Eu vou continuar com o Psíquico agora pra mostrar pra vocês como é que funciona também Ele é como se fosse um pouquinho mais forte da Confusão Tá? Também é em linha reta Só que no caso ele dá 700 e pouco de dano E ele vai aí uma bolinha dando dano por segundo Quem estiver mais próximo ali Olha só Vamos fazer de novo Ao jogar o Psíquico Ele vai dando aí um dano de 62 62 por tempo E acabando dando um total de 952 por área, né? Então é todo mundo que estiver na frente, tá? Utilizando o exemplo de dois Pokémon Um na frente do outro A gente pode colocar aqui, ó E o primeiro que recebe o dano Maior Os que estiverem atrás Acabam aí tomando um dano restante da bolinha que continua andando Beleza Evoluindo pra Gardevoir level 10 Você tem o Move United, tá? Então a gente vai pegar ele aqui Primeiro vamos utilizar o Dummy aqui pra vocês poderem ver Olha só Você também tem aí uma grande área pra poder utilizar E ele vai pegar bastante espaço, tá? Jogando Você pode perceber que fica aí uma bola dando bastante dano E você também pega uma velocidade de ataque, tá? Então não é só realmente de fato a bolinha Então basicamente você pode combar e fica também com um ataque mais rápido, né? Um dano em área bem bacana, bem forte Dessa vez a gente vai escolher o outro ataque, tá? Que é o Future Sight Vamos ver como ele funciona? Ele também aí tem um lugar onde ele pode dar um dano Então vamos ver como que ele vai funcionar Jogando no meio dos Pokémon Ele dá somente um dano O outro não O outro dá lá três hits Então se você quiser dar um dano maior O outro acaba dando dano por segundo, tá? Então a gente pode fazer o teste aqui também, ó Precisa verificar quanto que seria no dummy, né? Ele dá 1.283 Vou deixar a comparação pra vocês de um e de outro Aí depende do que você quiser escolher Se você quer dar dano por segundo Ou se você quer dar um dano só A vantagem do dano por segundo É que alguém pode entrar no meio do golpe Então você pode dar dano em mais pessoas Já esse que é um ataque só de uma vez Só vai dar instantaneamente quem tiver naquele momento lá Beleza, a gente tinha pegado o Psíquico Agora vamos pegar Moonblast Vamos ver como que funciona esse ataque? Bom, Moonblast vai ser no R Você pode também direcionar em qualquer lugar que você quiser É bem longe mesmo E no caso ele dá um stunzinho Você pode perceber aí que Além de ele dar um dano Ele também dá um stun, olha só Ele pega quem tá no caminho e dá um stun Então a gente pode fazer o teste Pô, se de repente tiver um monte de Pokémon junto, né? Então beleza A gente faz aqui o teste Vamos jogar aqui o Moonblast Ele dá dano no primeiro que ele tem contato Então assim, ele vai obviamente Percorrer o caminho todo Mas ele vai dar stun no primeiro que tiver na frente Dando aqui do dummy A gente pode perceber que o Moonblast dá 887 de dano E o stun é de 1 segundo Vamos utilizar aqui o Galp United Que é o mais forte dele Você pode perceber que fica aí Todo mundo tomando dano em área O que é bem OP Você pode combar com os seus outros ataques O que acaba dando muito mais dano Então acaba assim deixando a Gardevoir bem forte, tá? Além que você pega também o buff de movimentação E de ataque mais rápido também O que é bem bacana E eu vou mostrar pra vocês algumas variações Que você pode fazer de combinação de ataque, né? Psy Strike, Psy Shock com Moonblast, por exemplo Você pode aqui utilizar o Moonblast E depois o Psy Strike Então assim Você pode tanto dar um dano pra stunar E depois jogar outro pra dar dano em área Ou o Reverso Você tá dando dano em área E o Pokémon começa a fugir E você utiliza o outro pra dar aí o stun Com certeza vai ser muito OP esse Pokémon Aqui temos outra variação do golpe Que é Future Sight com Psyclico Então você pode jogar aqui o Psyclico E o Future Sight também Ambos que dão dano em área Obviamente em áreas diferentes, né? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado aí Desse tutorial de como que joga E como você pode entender um pouco mais Desse novo Pokémon que foi introduzido Agora no novo jogo Pokémon United Espero que vocês tenham gostado Deixe seu gostei como apoio ao meu trabalho E se inscreva Compartilhe os seus amigos Pra eles conhecerem aqui o canal E a gente se vê na próxima Um grande abraço pra você Tchau! 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 Tchau!